Bom pessoal, hoje nessa quinta pré-carnaval vamos começar mais um Spider News. A primeira notícia vem dos nossos queridos esquerdistas, que não deixam a gente pensar na piada e já mandam ela prontinha. A página Quebrando o Tabu celebra um detento aprovado em primeiro lugar no vestibular. Ele foi condenado por fazer filme pornográfico com crianças. Então vocês acham que o bandido tá recuperado? Não passe demais. Eu vou fazer uma pergunta que eu mesmo vou responder. Ele vai fazer rádio e TV ou cinema. Agora vai poder fazer vídeo com mais qualidade, com mais câmera, com um monte de ângulo. Esse pessoal adora um bandido, põe na tela. Só porque ele passou no vestibular, automaticamente, automaticamente. Ele já está recuperado de tudo. É isso mesmo, Quebrando o Tabu. Mas o que é isso? Ele foi condenado a 50 anos. 50 anos. 50 anos. E vocês ainda vêm falar em recuperação. E os Spider Goobes. Aqui, agora. Bom, a gente pode organizar um trabalho de faculdade desse cara com os filhos, netos e sobrinhos dos responsáveis da página Quebrando o Tabu. Que tal? Bom, vamos aos esportes com Milton Neves. E, novamente, o caso Tiffany volta no vôlei feminino. Ele é um homem jogando contra mulheres. E as jogadoras estão reclamando. Eu acho que é um assunto que tem que ser visto com outros olhos, com um pouco mais de cuidado. Eu respeito, deixando muito, muito claro para todos. Eu respeito. E não é homofobia, gente. É fisiologia. O que você acha disso, professor Olavo de Carvalho? Olha, assim fica muito fácil, tá certo? Ora, as jogadoras estão reclamando. É evidente. Você está entendendo? Ora, faça o seguinte. O homem já pode dar porrada na mulher passando na televisão, tá certo? Que nem o que acontece naquele caso da Fallon Fox. E agora tem um cara que joga vôlei com as mulheres quebrando todos os recordes. Sentando a marreta nelas, tá certo? Ora, montem um time todo de homens para competir com mulheres. E ganhem todas as Olimpíadas que existem. Ora, porra. Exatamente. E para não me esquecer, este programa é um oferecimento de pulseiras Tiffany. Tá com a mão pesada, meu filho. Use Tiffany. Outra notícia esportiva é a polêmica da saída de Neymar Arantes de nascimento do PSG para o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. O diretor do PSG disse que o menino de ouro da seleção brasileira e futuro melhor jogador do mundo em 2018 fica no clube francês. O que você acha dessa possível saída do craque brasileiro, senhor Casagrande? O Neymar tem que ficar, né? Ele tem que se concentrar bastante para a copa do mundo, né? Porque senão vai ser muito difícil, né? Está certo, Casagrande. E o senhor Edson Arantes do nascimento, o Pelé. O que acha disso? Olha, eu acredito que o Neymar tem que ir para o ABC, entende? Mas o ABC é futebol clube, rei? Não, é o ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Ela vai te catar, Rih. Treta da internet. Contente e Nando Moura protagonizam talvez a maior treta do ano até agora. E eu tenho um recadinho para o Nando Moura. Nando, aqui é olho no olho. Eu extermino os meus inimigos. Depois de tanta coisa, o Contente deve estar bem impaciente e descontente com esses dados. Mas a missão de destruir o Nando Moura está a todo vapor. Como destruir o Nando Moura? Como fazer? Por onde começar? Mentir ou inventar? Nando Moura, cuidado. Aqui é olho no olho, no Spider Report. Falando em Nando Moura, em breve ele vai disponibilizar uma entrevista que ele fez com Jair Messias Bolsonaro. E ficamos no aguardo quando Jair Messias Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, ou Carlos Bolsonaro, topar dar uma entrevista aqui. Frente a frente com o Spider. Eu quero conversar com vocês, Bolsonaro, quero ver se essa opressão é tão forte. Frente a frente com o Spider Gabi. Aqui não é olho no olho, é de frente com o Gabi. Olha, eu quero ver se vocês vêm aqui, tá ok? Num tocante, a dar entrevistas e responder as minhas questões, tá ok? Quero ver se vocês têm coragem de vir aqui, tá ok? Não vai vir nada. Quem vai vir aqui é Gleisi Hoffman e Lindebergs Farias. Nada disso, tá ok? Eu que mando aqui, tá ok? Eu que vou ganhar essas eleições. Olha, não começa nesse tocante aqui, tá ok? Você vai ver seu milico. Pera aí. Uff. E pra terminar, o Catraca Livre, outra página de esquerda, mostrou o cardápio favorito dos esquerdistas. E finalmente constatamos que realmente a esquerda come merda. E você viu todo esse vídeo, aprendeu que a esquerda come merda e o socialismo continua não funcionando. E aí 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 E aí